E já deixou o hospital, o detento que foi agredido na casa de custódia de Londrina ontem à tarde. Imagens de câmara de segurança devem ajudar na identificação dos autores. O rapaz de 32 anos, vítima de agressão, recebeu alta do hospital universitário no mesmo dia em que foi internado. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira em uma das galerias da casa de custódia de Londrina. A situação também envolveu outros presos. Alguns presos vieram entrar em vias de fato, acabando a agredir outras pessoas. Diante desse fato, esse preso foi retirado de pronto pelos nossos servidores, foi dado atendimento na unidade e encaminhado ao setor hospitalar para que pudesse fazer uma melhor avaliação. Não foi nada grave, foi apenas escoriações e ele já voltou de imediato para a unidade. Segundo o coordenador regional do DPEM em Londrina, o procedimento agora é de identificar os autores das agressões e responsabilizá-los de maneira individual. Na unidade agora, nós já estamos trabalhando no sentido de identificar essas pessoas, revendo o nosso sistema de câmaras, conversando com os servidores que interviram na hora. O objetivo é individualizar a conduta de todas as pessoas que participaram desse fato e, após essa individualização, vai ser dado o direito de ampla defesa para todos eles e eles passarão por um processo disciplinar. Processo esse, caso forem condenados em uma falta de natureza grave, influencia diretamente no cumprimento de suas penas. Desde março de 2020, a vítima da agressão cumpre pena de 14 anos de prisão pelo crime de formação de quadrilha. Nos últimos cinco meses, ele estava preso na Casa de Custódia de Londrina, em uma ala separada, destinada a quem possui problemas de relacionamento com outros detentos. Essa galeria já era uma galeria onde possuem desafetos ou possuem problemas de relacionamento com os demais internos da unidade. Então, já era uma galeria destinada a esse público.